Bem devagarinho ela tira a roupa, se taca nos meus braços Parece uma matraca falando te amo bem Meu amor, vamos fazer a mão silenciosa noite Ela me beija correntemente, cai na cama e diz Te amo e morde as orelhas, me morde meu percurso Fico marcada nos seus prazeres Te amo, meu pai, eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Amazucada sempre assim Ela me faz amor, tudo que eu gosto Duvido desse mundo que há outra igual Eu aposto que ela é meu canto e amor na minha vida E ela me faz amor, tudo que eu digo Amada eternamente eu te amarei Com eu te amarei Amada eternamente eu te amo Sabo, ela tadestana E eu sou Verdadeiro amor Da soa vida Eu sou Vão me acertar Verdadeira amor Da senão Ela toma coragem e grita no meu ouvido Faz carinho, outro amor igual Até acredito que eu não encontre Duvido que esse amor seja realmente Mentira, é verdade que ela me não aceita De cabelo solto ela me chama de amor Eu sou o seu amor Da sua vida ela me faz a vida inteira Preferida, eu digo amor Como eu te amo A vida inteira vou pensar só em você Ela diz assim A vida inteira vou te amar Ela fala assim, me fez coisa, um dia Ah meu amor Um dia Eu vou te amar Então agora repete O meu ouvido 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 O meu ouvido